E olha, a Secretaria do Idoso ganhou hoje um novo ônibus adaptado. Além de facilitar o transporte de moradores da zona rural, o veículo será utilizado para passeios das pessoas que são atendidas no centro de referência da pessoa idosa. Um ônibus novo, zero quilômetro, para atender exclusivamente a Secretaria do Idoso. Um veículo adaptado, com acessibilidade, ar-condicionado e capacidade para 33 passageiros. Foram 380 mil reais de uma emenda parlamentar e mais 3.900 de contrapartida do município. Toda vez que era necessário fazer o transporte dos idosos, para qualquer atividade que seja, eles tinham que pedir ônibus emprestado para as empresas que estão aqui na cidade. E que era necessário, portanto, solucionar isso, para a Secretaria ter o seu próprio ônibus, deixando mais flexível as atividades. Às vezes tinha que até cancelar o evento, porque não tinha como fazer o transporte. Então agora tem um ônibus próprio da Secretaria que vai poder fazer esse tipo de trabalho e vem se somar a um conjunto de ações. Antes da pandemia, cerca de 3 mil idosos eram atendidos toda semana em cada um dos centros de convivência da pessoa idosa. Número que deve aumentar ainda mais quando tudo voltar ao normal. E esse ônibus também deve ajudar. Por exemplo, a exposição agropecuária. Vamos todo mundo para a exposição. A gente tinha uma dificuldade nesse transporte. Então agora a gente vai poder fazer esses passeios. E também, a gente também tem uma dificuldade dos idosos dos distritos, da zona rural, de virem participar das nossas atividades. Agora, com o ônibus, a gente pode buscar esses idosos e eles podem vir aí participar com a gente na hora que tudo, se Deus quiser, voltar. Para a Secretaria, depois que os programas e projetos forem retomados, ações devem ser feitas com foco na qualidade de vida. É o envelhecimento saudável. É aquilo que a gente preza, é aquilo que o centro de convivência, a Secretaria do Idoso luta tanto e que a gente faz tanto. Então a gente não vê a hora disso tudo voltar e a gente poder dar essa melhor qualidade de vida, então essa vida mais saudável, com a questão dos direitos, enfim, junto com os nossos idosos.